E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, hoje vou estar fazendo um vídeo aqui bem legal mesmo Meu segundo vídeo aí no mapa é o dourado galera, vou estar levando aí a carga de açúcar, 31 toneladas É, só que é pra Europa galera, só que como é muito longe, eu vou só estar aí pra uma cidade aqui mesmo, do mesmo mapa Eu tô usando o mapa EA também, tá dando pra rodar aí, beleza Pra versão 1.19, como a cidade ali é muito longe, então eu vou estar levando aqui só pra essa cidade aqui, só pra porça ali Vou estar deixando o truque lá, beleza? Só pra dar um rolezinho aí no mapa mesmo, e ver as doideiras que tem nesse mapa aqui, beleza? Cidadezinha de poça Tá comprando lá uma oficina também, pra ficar mais fácil depois de fazer viagem rápido, pra poder pegar outros fretes Então é isso aí galera, acompanha o vídeo aí, beleza? E a nóis hein? 113 aqui, muito bacana cara Coloquei nela aquela lotinha 4 pontas Peguei a carga aí também do pack também, do EA A 1.4.1 Muito bacana mesmo, 31 toneladas Bem pesadinha hein Já começa aqui com essa estrada aqui, bem tensa mesmo Eu que achava que no Brasil aí tinha estrada ruim Ela é um pouco rebaixada cara, olha só Quase pega ali na placa hein O interiorzinho dela é muito bacana Muito linda mesmo cara, esse mod aqui E aqui na cautela mesmo, pra não dar aquele dano violento né Poeirão aqui subindo Outro de mais uma calotinha aí cara Tem algumas cargas do EA também agora, que tá vindo com calotas também na carreta Eu achei que essa aqui viria, porque aquela que é a grade baixa Ela vem E uma carinha baixa também Ela vem com calota ali na granel Só que essa aqui não veio cara Essa aqui tá normal Vontade de acelerar aqui é muita hein Deixar aqui no computador de bordo A quilometragem Ela tem um ronco próprio dela mesmo Bem específico, das 113 aí Não é exatamente igual, ela é um pouco mais forte aí do que a do jogo Que essas escanas normais aí mesmo Eu já fico um pouquinho melhor de jogar aí Entrar aqui nessa estradinha que tá interditada que parece A gente tá passando aqui Pelo mato mesmo Vai saber porque está assim Eita Já agarramos aqui hein Errando aqui a marcha Esquecendo que tá na caixa real aí da Scania mesmo A rétil pulou a primeira Agora vai hein Eita caramba Olha só que loucura velho Não tem caminho aqui não hein Aqui Entrei em lugar errado aqui também no GPS Eu tava olhando aquele GPS pequeno do painel ali Não deu pra ver que aqui não tinha caminho Agora fudeu Não quer dar ré aqui Bora carretinha Tenta ir pra frente aqui Um pouquinho depois ir pra trás Pra ver se eu volto lá pra aquela estrada lá Eita caramba Olha só velho Parece que a cabine vai arrancar aqui É agora nem pra frente nem pra trás Pra trás não vai não hein cara Vou ter que puxar ela pra frente aqui E eu dou uma volta nesses carros Se for pra frente Olha só que loucura Já tá indo pro lado velho É isso sim hein Agora vai Eita caramba Hoje tá tenso Olha só agarramos aqui no barranco Caramba Falta de sorte Mexer aqui no suspensor dela Ver se adianta um pouco Olha só Ajuda hein Muito top Olhar aqui o caminho onde passar mesmo Pra acontecer isso de novo Agora vai vambora Que zica mano Parece que tem uma empresa aqui logo embaixo Tem que entrar aqui direito Checar aqui antes que eu erra de novo né Olha só Olha só a ponte que eu vou ter que passar cara Muito crazy hein Se liga o tamanho da criança E ela faz um S ali no meio ainda cara Pra ficar mais fácil aí pra gente Esse aqui na moralzinha Cara que doideira essa ponte Olha só a outra que era original ali cara Parece que caiu a bomba da Hiroshima nela ali Muito foda E na moralzinha mesmo Tô dando uma bacada violenta aqui Nossa velho Até apagou o motor aqui hein Bora aí na moralzinha aqui mesmo Pra não dar aquele danos Parece que o para-choque ali vai arrancar Olha só Essas tábuas aqui que estão Como que eu digo Retas aqui Sentindo o caminhão Deve ser um pouco mais larga né cara Pra cabelo e os pneus Parece que são pra carro mesmo Não pra caminhão Aí as rodas do caminhão ali Os pneus dos caminhão Tem que passar nessas tábuas aqui Essas madeiras que estão viradas de lado Olha só cara Cada pulo Então eu vou ver O que é isso? É isso vai virar Que é isso? É isso vai virar Foi limão Olha só Não é isso vai virar Eu vou virar Então eu vou virar O que é isso? É isso vai virar E o que é isso? É isso vai virar muito doido esse daqui quero ver como eu vou passar aqui nessa curva vou ter que beirar bem aqui tirar uma fina olha só os pneus de trás ali os pneus de fora também é passando no vento e aqui na paciência cara, muito grande essa ponte, olha só eita caramba chega a apagar em mas está no finalzinho aqui já, falta pouco bora escaninha, força aí minha filha finalmente chegamos aqui na estradinha de chão o ruim dela é só essas tapas mesmo fica faltando esses espaços a estrada aqui ao menos está melhor do que aquelas que passaram finalmente chegamos aqui no assaltinho agora é só alegria pista limpa agora o coru come agora o coru come agora o coru come Voão, ali só na toalha. Puxadinha aqui de leve, companheiro com a mesma carga do que a minha. Aí é motivo, hein? Será que tem uma decidinha bacana aqui para a gente embalar aqui mesmo? Tem uma esquina lá embaixo, é para acabar, hein? Eita, caramba! Estourei aqui o motor do bichinho, hein? Está limpa aqui. Eita, caramba! 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 bem bom aqui, os parafusos da 113 e tudo. Se dou a descoberta, a próxima city eu acho que já é posse em. Tchau, tchau. Realmente aí, a próxima city é mesmo, posse. Já essa daqui na frente. Se está indo ali comprando a garagem, se está deixando o truque nela mesmo. Vou fazer uma curvinha aqui em mil grau. Bom ali que está bom de molas. A garagem é essa daqui. 180 mil, é de boa. Está deixando ela ali no fundo. Vou deixar ela aqui nessa rampinha. Prontinho, deu uma esbarradinha ali no para-choque. Prontinho. Estacionadinho aqui, garagem comprada. Foi só mais para mostrar um pouco mais do mapa aí. E esse mod também que eu baixei aqui, beleza? Bozininha ali bem top. Muito bacana galera, esse mod aí. Podem baixar aí tranquilo, vocês vão gostar. Então é isso aí galera. Finalizar o vídeo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí os likes para ajudar o canal, beleza? Ajuda pra caramba mesmo. E se inscrevam aí no canal se não for inscrito, beleza? É nóis, hein? Até a próxima. Alô!